Naquele tempo disse Jesus a multidão Em verdade eu vos digo De todos os homens que nasceram Nenhum é maior do que João Batista No entanto, o menor no reino dos céus É maior do que ele Desde os dias de João Batista até agora O reino dos céus sofre violência E são os violentos que o conquistam Com efeito todos os profetas E a lei profetizam até João E se que quereis aceitar Ele é o Elias que há de vir Quem tem ouvidos ouça Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos sentando e cantando Misericórdia e piedade É o Senhor Ele é amor É paciência É compaixão Mais uma vez Misericórdia e piedade Misericórdia e piedade É o Senhor Ele é amor É paciência É paciência É compaixão Eu tenho certeza que você É pregados pelo Senhor De prepararmos a sua segunda vinda Assim como João preparou um povo Para a primeira vinda de Jesus E não foi fácil Nós somos aqueles que estamos Indo à frente do Senhor Para preparar um povo Para a vinda definitiva de Jesus Se a missão de João foi importante A nossa é muito maior Porque lá era ainda a primeira vinda Agora é a vinda definitiva Você viu Entre a primeira e a segunda vinda Nós tivemos todo esse tempo E não sei quanto tempo teremos ainda Mas nós estamos percebendo O Senhor mostra que está cada vez mais próximo E interessante isso Dá uma olhada por tempo Está ou não está assim um tempo de chuva? Provavelmente Terminada a missa Já começou a chover Você tem vinhos Não, você Que não é daqui Você não vê Mas nós que somos aqui Temos visto aqui Ainda mais que estamos pertinho Da serra Todas as tardes Tem chovido E nós não temos dúvida O tempo está mostrando A gente não sabe Que hora virá chuva Eu disse Depois da missa Mas pode ser que Durante a pregação Muitas vezes Nós já fomos surpreendidos Em plena missa Aquele chuvão E pode ser que Bem depois Da missa De noite É que comece A chover Mas todos os sinais Estão mostrando Que é Tempo de chuva Que a chuva está aí Ela está perto Ela está perto Gente é exatamente isso Nós não sabemos Como será Mas os sinais Estão mostrando E Jesus disse justamente Que nós devíamos Estar atento aos sinais Todos os sinais Indicam Que a segunda vinda De Jesus Está próxima Quando Ele virá Nós não sabemos Mas sabemos E são os sinais Que mostram Que Ele está Cada dia Mais perto Isso aumenta A importância Da nossa missão Porque o Senhor Não quer perder Nenhum daqueles Que o Pai Ele deu Impressionante Já já eu volto Para esse Evangelho Lá no Evangelho De São João Capítulo 6 É o mesmo Evangelho Que fala da Eucaristia Pega na sua Bíblia E vai comigo Versículo 37 Evangelho de São João Capítulo 6 Versículo 37 Diz Todo aquele que o Pai Me dá Virá a mim E o que vem a mim Eu não lançarei fora Pois eu desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas a vontade Daquele que me enviou Ora Esta é a vontade Daquele que me enviou Que eu não deixe perecer Nenhum daqueles Que Ele me deu Mas que Eu os ressuscite No último dia E Jesus volta A carga Ainda mais uma vez Repetindo Esta é a vontade Do meu Pai Esta é a vontade Do meu Pai Que todo aquele Que vê o Filho Nele e crê Tenha a vida eterna E eu O ressuscitarei No último dia O próprio Jesus Disse Esta é a vontade Do meu Pai Que está nos céus Foi para isso Que eu vim Eu desci do céu Para isso Para que? Para que ninguém Daqueles que o Pai Me deu Se perca E eu pergunto Para você Quais foram aqueles Que o Pai Lhe deu Para você Não deixar perecer Porque o Pai Confiou pessoas A você Pelo menos Os da sua família Quando eu digo Da sua família Se você é pai Se você é mãe A sua responsabilidade É muito maior Mas também Se você é filho Se você é irmão Se você é tio Ou se você é neto Você Foi encarregado Por Deus De não deixar Perder Nenhum Daqueles Que o Pai Lhe deu Porque o Pai Lhe deu um pai Você não pode Perder seu pai O Pai Lhe deu uma mãe Você não pode Perder a sua mãe Deu um vô Deu uma avó Muitas vezes Nós somos relaxados Quanto aos nossos avós Vô e vó Até o que nós pensamos Bom, porque o vô é vô A avó é vó Estão tão bonitinhos E o passado deles E a vida deles Será que eles fizeram Uma boa condição Será que realmente Eles são do Senhor Que o coração deles É do Senhor E o que ficou Para trás Eles já acertaram Já acertaram As contas Com Deus Já acertaram As contas Com a própria consciência Tem muito velhinho Por aí Que deu o maior trabalho E nós conhecemos Vô e vó Que deram o maior trabalho E tem vô Ainda dando trabalho Por aí É vô E como dá trabalho Em vergonha Às vezes os netos As netas Morrem de vergonha Das coisas que o vô faz Vô malicioso Meu Deus do céu Aquela vó pitadeira Não é pelo fato De ficar pitando Não Mas aquela vó pitadeira Mas faladeira Reclamona Murmurando Falando mal Da vida alheia Dá um mau exemplo Tremendo para a filha Para os netos Para as netas Costura a vida De todo mundo A maior bisbilhoteira A maior Caluniadora mesmo Nós vamos deixar Os nossos avós Assim Nessa situação Não Você tem vô Você tem vó Você tem pai Você tem mãe Tanto quanto Você tem filho Você tem filha Você tem neto Você tem neta Mas temos irmãos Irmãos casados E não esqueça Dos seus irmãos E irmãs casados Você tem sobrinhos Você não pode perder Nenhum deles Veja o próprio Jesus Disse que ele desceu Do céu Para fazer a vontade Do pai A vontade do pai É que ele não perdesse Nenhum daqueles Que o pai lhe deu Igualmente Igualmente Você está Nessa família E até você Tenha tido A graça Da conversão Antes dos outros Porque o Senhor Porque o Senhor confiou em você Para que você Fosse o auxiliar de Deus Para que você fosse o sócio de Deus Para não deixar perder Nenhum daqueles Que o pai lhe deu Ninguém 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 E é claro Nós não vamos pensar Que seja só a nossa família Não tem os seus vizinhos Tem as pessoas Com quem você trabalha Tem as pessoas Da igreja Com quem você Convive Tem as pessoas Do seu bairro Tem as pessoas Da sua cidade E gente Tem muita gente Por aí Precisando de salvação Quando eu era menino Fazendo seminário Eu nunca imaginei Que Deus ia confiar A mim A salvação De tanta gente Eu não podia imaginar Mesma coisa Quando eu era moço No seminário Quando eu pensei Em deixar o seminário E voltar para a minha casa Até eu fiz as contas Para ver Se eu saísse Naquele ponto Do seminário Eu tinha acabado A faculdade Se eu voltasse Para a minha casa E fosse lecionar Ser diretor de escola Porque eu tinha me formado Em pedagogia E tal Até o quanto Eu iria ganhar Eu fiz as contas Graças a Deus Depois de ter feito As contas Eu ter pegado Ter amassado O papelzinho assim Eu ter jogado No cesto E acertei Direitinho no cesto Graças a Deus Foi a maior cesta Que eu fiz O papelzinho Que eu joguei fora Você imaginou Se eu Não tivesse jogado fora Aquele papelzinho Se eu realmente Levasse em conta Aquilo Eu ganharia Aquele dinheirinho Sendo professor Sendo diretor de escola E a responsabilidade Que Deus me deu De contribuir Na salvação De tanta gente Certamente Você fazia Parte deles Pelo menos Essa pregação Deus contava Que eu a fizesse Por você E pelos seus Nós não imaginamos Você também não imagina Eu falei de mim Claro eu sou padre Por graça de Deus A minha responsabilidade É a responsabilidade De um padre Mas a minha Não é maior Do que a sua Não Eu tenho a minha Responsabilidade de padre Mas você tem a sua De pai Você tem a sua De mãe Você tem a sua De irmão De irmã De vô De vó De filho Você tem a responsabilidade Também de muitas pessoas Das quais Deus quer que você Seja responsável Na salvação E nós não podemos Deixar perecer Nenhum daqueles Que o pai nos confiou O pai confiou Porque sabia Que podia confiar Eu volto ao começo Nós estamos em tempos De João Batista João Batista Preparou a primeira Vinda de Jesus Nós preparamos a segunda Deus preparou Aquele povo Para a primeira Vinda de Jesus Nós estamos preparando Este povo Que vive conosco Agora O povo dessa geração Nós estamos preparando E você É responsável Por preparar o povo Da sua rua Da sua cidade Para a segunda Para a segunda E definitiva Vinda De Jesus Agora é definitivo Gente Quem salvou Se salvou Se salvou Se quem se perdeu Se perdeu E na verdade E na verdade Ninguém 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 Pode se perder Isto é responsabilidade Nossa Ninguém Pode se perder E você não pode Deixar ninguém Se perder Você não pode Cruzar os braços Não pode Eu gosto De mostrar Isso A vela Ela vai se gastando Se você Chegasse mais perto Aqui Olha a coitadinha Da cera Como vai se gastando Na vela A vela vai se gastando Se gastando Se gastando E se não tivesse Esse vidro Aqui de proteção A vela Acabava se gastando Muito mais Rapidamente Porque com o vento Aqui Olha vai se gastando Até o povo Chama de lágrimas Da vela Não é isso que corre Aqui ao lado A cera que vai É dureza É dureza É dureza Mas é preciso Se gastar E veja o trabalho De uma mãe A vida De uma mãe A oração De uma mãe O empenho De uma mãe É tão importante Como o de um padre E eu preciso Eu preciso dizer Filhos Filhos Que são seus Para o padre Ele deu Aqueles que são Como filhos Os seus filhos Não são como filhos Os seus filhos São seus filhos É que muitas vezes Nós homens Somos muito desligados E pensamos E pensamos em tudo Graças a Deus Tem muito homem Muito responsável Que se gasta Trabalhando 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 Para pôr comida Na mesa dos filhos Para pôr roupa Para preparar o futuro Para que ele tenha escola Tenha um curso Tenha faculdade Tenha uma profissão E é muito bonito isso Parabéns Mas não é tudo Não é tudo E é certo que não é o principal Não Não é o principal Talvez você não consiga Colocar tudo Que você quereria Colocar na mesa Talvez você não consiga Dar todas as roupas Que você quereria dar Talvez você não consiga Dar todos os cursos E toda a profissão Que você quereria dar Todo o conforto Que você queria dar Para os seus filhos Para a sua família Mas você não pode Deixar de dar a eles A salvação Tem muito pai Que pensa No futuro dos seus filhos Que pensa em deixar Uma herança Deixar uma profissão Para o filho É importante E é Mas gente Muito mais do que uma herança Muito mais do que uma profissão Muito mais do que um ganha-pão É importante É necessário Isso é imprescindível A salvação Para o seu filho E para a sua filha A profissão que você dá A herança que você deixa É para esta vida Que é passageira É por pouco tempo É uma coisa material A salvação É por Você é sócio de Deus Primeiro no nascimento Desse filho Dessa filha Para esta vida E você é sócio de Deus Para o nascimento Do seu filho Da sua filha Para a vida eterna Porque assim como Nós nascemos Para esta vida Nós nascemos Para a vida eterna Você que pôs Um filho no mundo Você que pôs Uma filha no mundo Desculpe a expressão Mas é a expressão Que nós usamos Você pôs Um filho Uma filha No mundo Talvez colocou Muitos filhos E daí netos Nesse mundo Você é responsável Ao colocar Muito filho Muita filha Muito neto No céu E colocar pai E colocar mãe E colocar irmão No céu E não deixar Que ninguém se perca E gente é preciso Se gastar Se gastar Se gastar Se gastar Se gastar Se você que é homem Se gasta Para pôr comida Roupa Conforto Para dar profissão Escola Futuro Para o seu filho Para a sua filha Você precisa Gastar-se Muito mais Para dar Vida eterna E gastar-se Quer dizer Gastar-se Você conhece Muito bem Aquela música Do Eugênio Só por ti Senhor Canta comigo Quero me consumir Você precisa Se consumir Pelos seus Canta comigo Só por ti Só por ti Canta comigo Quero me consumir Como vela Como vela que queima no altar Como vela que queima no altar Me consumir Me consumir de amor Me consumir de amor Trabalhando pela salvação de cada um Pra que ninguém se perca Só por ti Jesus Só por ti Jesus Quero me derramar Quero me derramar Com o rio Como o rio se pega ao mar Me derramar por amor Me derramar por amor No começo No começo Só por ti Jesus Todo mundo junto Só por ti Só por ti Jesus Só por ti Jesus Quero me consumir Quero me consumir Como vela que queima no altar Como vela que queima no altar Me consumir de amor Me consumir de amor Pelos seus irmãos Pelos seus filhos Pelos seus pais Só por ti Jesus Só por ti Só por ti Jesus Quero me derramar Quero me derramar Como o rio se entrega ao mar Como o rio se entrega ao mar Me derramar de amor Me derramar de amor E veja, é importante isso Você ama e é necessário que você ame Mas você precisa se entregar aos seus Por causa de Jesus Porque na verdade quem se consumiu Pela nossa salvação Pela minha Pela sua Pela salvação dos seus filhos Dos seus pais Da sua mãe Pela salvação dos seus Foi Jesus É justo que a gente se consuma também Foi Ele que se derramou Se derramou de amor Assim como O rio se entrega ao mar Você precisa se entregar Para a salvação dos seus E é bonito isso gente Não há maior prova de amor Do que dar a vida Por aqueles que nós amamos É preciso que você dê a vida Eu sei que você E você faz muito bem Dar a vida Trabalhando pelo seu filho Pela sua filha Para que ele tenha o necessário Mas veja o necessário Para quê? Para essa vida É preciso que você também Se gaste Que você se derrame Que você se entregue Que você dê a vida Pela salvação dos seus Do seu filho Da sua filha Do seu irmão Da sua irmã Do seu pai Daqueles que Deus Confiou a você E você não pode Cruzar os braços Ah mas eu já rezei tanto Eu já pedi tanto Você vai parar Na beira do caminho? Você vai parar Na beira do caminho? Eu quero dizer uma coisa Muito importante Porque Deus tem provado Isso pela minha própria família Se você se gasta Pela salvação de outros Dos filhos dos outros Das famílias dos outros Dos irmãos dos outros Dos pais dos outros Deus vai colocar alguém Que vai se gastar Que vai se dar Que vai se entregar Que vai se consumir Pela salvação do seu Do seu filho Da sua filha Do seu pai Da sua mãe Deus não se deixa Vencer em generosidade E é interessante Muitas vezes Ele espera Que a gente Vá Se dar Vá se gastar Para a salvação De pessoas Da família dos outros Para que então Apareça alguém Porque a gente Não consegue Muitas vezes Ser profeta Na própria casa Que venha alguém Que venha a ser Profeta Na nossa casa Alguém que venha Trazer a salvação Para os da nossa casa Talvez você falou 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 E a pessoa Até pôs a mão no ouvido Para não escutar mais você Na hora que você sai Para levar essa palavra Para outros Deus põe alguém Que vai falar E a bendita da pessoa Que nunca ouviu você Vai ouvir esse outro E graças a Deus E graças a Deus É importante Que a pessoa Se salve É importante Que os seus Venham para Deus Voltem para Deus E o mais depressa possível Que alguém os toque Talvez a gente Que é de casa Que está ali no dia a dia Não consiga mais Tocar os nossos Mas se você Se dedica A salvação dos outros Deus vai colocar Alguém Que vai Proporcionar a salvação Para os seus Deus está fazendo isso Com a minha família E não só a minha família Meus irmãos Meus sobrinhos Mas a família maior Dos meus primos Dos meus tios A cada dia Graças a Deus Novas pessoas Vão se Aproximando Pai Marcelo Vem agora No dia 17 Me lembro muito bem Uma prima minha Afastada Muito afastada Porque o marido dela Também já era Muito afastado Ela acabou me telefonando E disse O senhor não consegue Um texto bizantino Para mim? Eu fiquei assim Admirado É Porque eu tenho Acompanhado As missas do padre Marcelo Eu tenho Acompanhado os programas No rádio Sabe Eu já levei O seu primo Porque ele É que é meu primo De sangue Ela é minha prima Assim Por participação Eu estou levando O seu primo Cada vez mais perto Depois eu peguei No telefone Falei com o meu primo Gente Eu nunca vi O meu primo Tão amolecido Do coração Assim Com o coração Tão tocado Através Dessa Moça Que casou-se Com ele E através Do padre Marcelo Que eu tive a graça De trazer Para o sacerdócio Porque foi no encontro Da canção nova Lá em Cruzeiro Um congresso De jovens Que eu já tenho contado Isso A vocação do padre Marcelo Que já existia Desabrochou E dali para frente Ele não Não deu mais Para trás Ele só foi em frente Veja Deus Foi colocar Essas pessoas Para que um primo meu Que eu não consegui E por que que não consegui? Porque eu tive que me dedicar A canção nova Você vê o meu trabalho Minha família é muito grande Graças a Deus Porque Na minha casa Até que não éramos muitos Porque mamãe Foi tuberculosa Durante sete anos E assim mesmo Nós somos seis em casa Eu, meu irmão E mais quatro Irmãs Mas os outros tios meus Especialmente por parte Do meu pai Todos têm família grande E eles também Têm famílias grandes Nós somos abibes E a tradição já Todos temos famílias grandes Todos eles São meus Meus primos Meus Sobrinhos Eu sou responsável Por eles Também O que eu não pude fazer Outros estão Fazendo Deus está fazendo Na minha família Deus fará Na sua Também Tenha A certeza Tenha A certeza Estamos em tempos De João Batista E nesse evangelho O que mais nos chama A atenção É aquilo que diz Desde a época de João O Batista O Batista Até o presente O reino dos céus É arrebatado A força O reino dos céus É arrebatado A força E são os violentos Que o conquistam Está no evangelho Ele leu por esse lecionário Nesse lecionário É a mesma palavra E a mesma palavra Não é outra É o Senhor Falando hoje Para nós Desde os tempos De João Batista O reino de Deus É arrebatado Com violência E são os violentos Que o arrebatam São os violentos Que o conquistam Gente Arrancar os nossos Que estão longe de Deus Que estão no pecado Estão afastados da igreja É uma violência Eu sei que não é fácil Porque Por que que aqui Diz o evangelho Que desde os dias de João O reino dos céus Passa por violência E são os violentos Que o arrebatam Porque infelizmente O inimigo acabou usurpando O reino que não era dele Ele não tinha o direito De usurpar Mas infelizmente Veja O inimigo usurpou Filhos Que são seus E antes de serem seus São de Deus O inimigo acabou usurpando É uma usurpação Ele não tinha direito Pai, mãe, vovó Irmãos, primos Que antes de serem seus São de Deus E é claro Se ele é inimigo E é E ele usurpou o reino Ele está guardando Você pode imaginar E a Bíblia fala A respeito disso Claro, se ele usurpou Agora ele está colocando Defesas E defesas com espíritos Malignos Para que ninguém chegue E arrebate Esse reino Que ele usurpou Porque ladrão Também é assim O ladrão Guarda muito bem guardado Se a coisa é nossa A gente deixa Porta aberta Portão aberto Porque é nosso Mas se a coisa é roubada Desculpe Acho que você nunca roubou Deus livre você disso A pessoa acaba guardando Muito bem guardado Por quê? Porque roubou Foi isso que o inimigo fez E Jesus declara isso Denuncia isso Lá no evangelho Do bom pastor João 10 Impressionante O próprio versículo 10 João 10 10 diz Que ele que é lobo Ele que é inimigo Veio Para arrebatar Que a palavra é essa Para arrebatar A mesma palavra Que é usada aqui Por São Mateus Para arrebatar Para matar Para levar a perdição Por isso gente Retirar um filho nosso Não só das drogas Não só da bebida Não só de uma vida prostituída Mas tirá-lo de uma vida Longe de Deus E trazê-lo para Deus É uma violência E você precisa ser violento Quando eu digo violento Você não vai ser bruto com seu filho Você não vai ser mal criado Você não vai ser autoritário Não vai funcionar Mas quando o Evangelho Diz que é violento Ele está falando de guerra Você vai guerrear No mundo espiritual Para conquistar Aquilo que é seu E aquilo que é de Deus O seu filho Não pode ser do inimigo Não pode ser do diabo Ele não pode ser do inferno E ninguém da sua família Nem pai, nem mãe Nem irmão Ninguém Se é preciso entrar no fogo Para tirá-lo Você tem que ser violento E entrar no fogo Para tirá-lo E veja Deus não está exigindo De você Que você entre no fogo Para tirar As pessoas que são Da sua família Deus não está obrigando Deus está pedindo Que você reze Que você reze muito Que você se mortifique Que você comungue Que você adore O Senhor Na Santíssima Eucaristia Que você viva As cinco pedrinhas Que você faça de tudo Que você dobre o joelho Que você talvez crie Calo no joelho Estou lembrando Da Luzia Que contou Nesse capelão A respeito de uma senhora Agora já é senhora Já Nós o conhecemos bem Bem mocinho Hoje é senhora Casada Tem uma filhinha Ela tem literalmente Calo no joelho De rezar Pela conversão Do seu marido Bonita essa moça Hoje senhora Me lembro Me lembro que a Luzia Contou Aqui Nós dois conhecemos bem A ela E continua rezando Não conseguiu ainda Claro Já está Como o dentinho molinho Mas impressionante Dentinho molinho Mas não cai Mas não cai Não cai E ela continua rezando Continua rezando Continua rezando Continua rezando Continua rezando Até me disse Essa senhora Que o marido dela Dá um disfarce Hoje já faz de propósito Ela Vai para a cama antes E deixa ele lá Enquanto ela está Ele está Com a televisão Ligado no outro canal Mas ela Percebe pelo som Ela vai para o quarto Ela vai ao banheiro E tal Já passa na canção nova E fica lá E ela fica na cama rezando Pedindo que a canção nova Faça o que ela não consegue Ela não consegue fazer Muitas vezes vê que seu marido Levanta cedo Sabe que bem de madrugada Tem um programa Em que eu faço Uma palestra Ela já surpreendeu E deu uma disfarçada Voltou para o quarto De pressa O marido dela Assistindo a palestra De manhã cedo Na hora que ela apareceu No quarto Ele já Mexeu lá no Como é que chama No controle remoto E passou para outro canal Como quem estivesse passando Para o canal Estava nada Ele estava escutando A palestra Ele escutou Do quarto Não dá o braço A torcer Bendito Mas ela está rezando 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 Talvez com os seus Precise fazer isso Faça Desde os tempos de João O reino de Deus É arrebatado Com violência Com força E são os violentos Que o arrebatam São os violentos Que acabam arrebatando Os nossos Das garras de inimigo Seja violento Claro Violento no amor Violento Importante isso Violento no amor Ame 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 E porque você ama Reze Reze Reve Se mortifique Faça como essa senhora Que tem calor No joelho Literalmente Ela tem calo no joelho E não tem vergonha De ter a marca No joelho Não Nem é por isso Que ela anda sempre De calça comprida Não Tem calo no joelho De tanto rezar Pela conversão Do seu marido É preciso ser Violento É preciso ser Violento Para que ninguém Daqueles que O Senhor nos deu Se perca Obrigado Senhor Obrigado Porque a sua palavra Nos convenceu Mais do que Qualquer coisa Senhor A sua palavra Nos convenceu Muito obrigado Jesus Porque Está colocando No coração Vai rezando você Também De cada um Desses meus irmãos Toda essa linda Responsabilidade É responsabilidade Senhor É responsabilidade De conquista De violência É preciso arrebatar Assim como o inimigo Arrebatou os nossos Para matar E para levar A perdição É preciso que agora Nós arrebatemos Os nossos Para a vida E para a salvação Senhor É o oposto O inimigo acabou Arrebatando Os nossos Levando-os para a morte E para a perdição É preciso agora Arrebatar os nossos Das mãos Das garras Do inimigo Para levá-los Para a vida E para a salvação E se para isso Senhor É preciso se consumir Eis-nos aqui Senhor Para consumir-nos Para que nenhum 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 dos nossos Se perca Muito obrigado Senhor Por isso Nós pedimos Senhor Dar-nos o Espírito Santo Derrama hoje Senhor Porção dobrada Do Espírito Santo Porque é o Espírito Santo Quem nos dá Sabedoria É o Espírito Santo Quem nos dá Entusiasmo É o Espírito Santo Quem nos dá Garra Para arrebatarmos Os nossos É o Espírito Santo Que nos dá Força Para irmos A luta Para irmos Para a batalha Senhor Violentos Ele quem nos faz Violentos Violentos em ti Violentos na oração Violentos no amor Violentos no apostolado Senhor Para arrebatar Das mãos do inimigo Aquilo que não é dele E que ele usurpou Senhor Sim que o teu Espírito Santo Nos dê agora Esta coragem Esta ousadia Esta intrepidez Senhor De sermos os teus batalhadores Para que não se perca Nenhum daqueles Que o Senhor nos deu Pelo contrário Que nós nos arrebatemos Nas mãos do inimigo E consigamos trazemos E consigamos trazermos de volta Para a vida E para a salvação Vai ficando em pé E vai cantando comigo Só por ti Jesus Juntos Só por ti Jesus Pensando os seus Naqueles Quero me consumir Quero me consumir De amor De amor Na oração No sacrifício Para arrebatar Só por ti Jesus Só por ti Jesus Quero me derramar Quero me derramar Como o rio se entrega Como o rio se entrega A alma E derramar de amor Solta a sua voz agora Cante Levanta os seus braços E cante Cante no Espírito Cante essa canção nova No Espírito O Senhor conhece os seus O Senhor conhece A situação dos seus O Senhor conhece O quanto eles estão Comprometidos Presos Amarrados Pelo inimigo O Senhor sabe Quanto Eles precisam De salvação Sim Que o Senhor Dê a você Intrepidez Ousadia Que o Senhor Dê a você Esta garra Para ir E para arrebatar Para arrancar Das mãos Das garras Do inimigo Aqueles que estão Presos Defendidos Para que ninguém Os atinja Mas é preciso Atingi-los É preciso Trazê-los É preciso Devolvê-los Para Deus Eles são de Deus Antes de serem seus Você precisa Eles precisam Eles precisam Estar na eternidade Nós queremos Amá-los Senhor Por toda a eternidade E é preciso Que eles amem Por toda a eternidade Nós não podemos Perdê-los Para a vida eterna Ao contrário Senhor É preciso Conquistá-los Para a vida eterna E obrigado Senhor Porque nos dá Esta graça Muito obrigado Nosso Senhor E nosso Deus Eu estendo as minhas mãos Dizendo Recebei Toda esta graça De intrepidez De ousadia Sim que o Senhor Os faça Violentos Daquela violência Do Evangelho Para que não se perca Nenhum daqueles Que o Senhor Lhe deu Porque antes De serem seus Eles são De Deus Antes deles Precisarem De você Para esta vida Eles precisam De você Da sua garra Da sua luta Para a vida Eterna Muito obrigado Nosso Deus E nosso Senhor No nome do Pai Do Filho